Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja VentureNube.com, clique na descrição do vídeo. Aqui já apareceu, de novo. Você está me ouvindo, James? Pronto, eu estou te ouvindo, estou ouvindo bem. Pronto, pessoal, primeiro de tudo eu gostaria de me desculpar com todos vocês que estavam aí esperando e que vão ter que... Que teve esse problema. Mas a gente voltou, vamos dar início novamente. Vamos lá. Tá, deixa eu voltar aqui, garantir que no YouTube está tudo bonito, está tudo bem. Está tudo bonito? YouTube querendo trollar a gente. Não, não, não. Pronto. Pelo menos a gente já apareceu no YouTube. Vamos ver se a gente não está travando no YouTube, que é o principal. Então, pessoal, quem não pegou o começo da live, a gente teve alguns problemas técnicos, a live travou um pouco. A gente estava travando. Eu percebi que o áudio estava bem para vocês, mas o vídeo não estava bem. Garantir que no YouTube está tudo bonito, está tudo bem. Eu percebo que está do mesmo jeito. O áudio da gente está bom, mas o vídeo é que está travando. Não sei o porquê disso. Mas então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu estou notando que a internet está dando uma cilada, mas já está normalizando. Na dúvida, pessoal, eu estou gravando essa live também. Então, a gente, pessoal, vai fazer da seguinte forma para garantir que tudo funcione bem. A gente vai fazer a live normal. Em alguns momentos, a imagem para vocês vai travar um pouco, mas o áudio não vai. Se eu perceber que ficou muito ruim, depois da live, eu retiro ela do ar e upo o vídeo que eu estou gravando, porque o vídeo vai estar sem corte nenhum. Aí alguém pode perguntar, mas tu vai perder as visualizações com isso. Não, eu não vou perder, porque eu tenho certeza que a galera volta aqui, nem que seja para dar um like, para fortalecer. Beleza, pessoal? Então, como eu tinha falado antes, eu vou repetir para quem está chegando ainda. A Thalessa, nossa convidada de hoje, é uma, duas, acho que, se não me falha a memória, é a terceira ou quarta mulher que participa da nossa série. Nossa série, até o momento, tem sido, em sua grande maioria, feita, os homens têm participado, mas a gente está procurando também vários artistas que tem. E a Thalessa, ela me lembra muito o comercial da Bombril, Thalessa, desculpa dizer. Porque você tem milhas utilidades. Você faz animação, faz desenho, faz ilustração, faz quadrinho, faz história, faz interação com o meio digital, faz com que haja uma imersão maior de quem acompanha o seu material. Não é só, olha, você vai vir aqui e vai ler. Não, você vai ler, mas pode escutar a trilha sonora, pode interagir com o QR Code. Ou seja, você ampliou o conceito do quadrinho para uma coisa que hoje é muito comum, que é o digital. Então, parabéns por isso. Mas, assim, antes de tudo, a primeira coisa que eu quero saber e que todo mundo quer saber é quem é você na fila do pão? Eu na fila, né? Então, eu sou aquela pessoa que fica escolhendo o que levar, além do pão, do bolo e do doce. Eu fico pensando qual vai ser a minha próxima história. É isso que eu fico pensando. E eu achei bacana a sua pergunta porque padaria é um lugar, além de... Cafeteria e padaria são lugares que eu gosto muito de frequentar. Só que, né, eu não tomo café. Realmente, eu acho muito amargo. Eu gosto muito do cheiro do café, mas o café em si, não, obrigada. Não, eu entendo. Eu também não tomo café, não. É por isso que toda live eu tô com a xícara na mão, mas a xícara tá vazia. Brincadeira. Não, é brincadeira. Eu sou viciado em café. Não, e brincando, assim, realmente, eu não sei como seria eu se eu fosse tomar café. Porque eu já sou muito ativa sem café. Imagina como. Então... Eu não durmo. Eu fiz até um... Pensei agora. Dá pra fazer uma campanha. Talessa toma café. Porque se sem tomar café você já é tão ativo e um artista tão incrível, se você tomar café e isso aumentar a sua atividade, a gente vai ter obras maravilhosas, mais do que já são. Você me lembrou agora aquele esquilinho. Qualquer nome daquela animação. É... 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 Isso, acho que é isso. Não tinha um esquilo que eu já tô tomando. É... É... Então, Talessa, primeiro de tudo eu gostaria de saber como você foi inserida nesse universo artístico. Porque, assim, é... Sendo sincero com você, como sou com todo mundo que passa por aqui, eu não conheço pai nenhum que diz o meu sonho é ver meu filho ser quadrinista. Eu conheço pai que diz que o meu sonho é ver meu filho ser médico, engenheiro, advogado. Rapaz, olha, eu nunca vi isso, eu dizendo eu, eu, particularmente eu, eu nunca vi nenhum pai, nenhum amigo meu dizer que, olha, meu sonho é que meu filho seja um artista plástico, eu sonho que meu filho seja um desenhista, eu sonho que meu filho seja um quadrinista. Não. Eu nunca escutei isso. E o melhor é que quando eu conheço os quadrinistas, eles dizem, eu não quero que meu filho siga essa carreira porque é muito difícil. É difícil. Quadrinho no Brasil é complicado. E, olha, aí eu lhe digo, tem uma frase de um filósofo que diz que de médico e doido toma dos temos um pouco. Todo mundo toma auto, se auto-medica, ah, tô com dozinha, vou tomar um chá, vou comprar um Doflex, propaganda gratuita, mas vamos lá. E de doido também, então, eu acho que você tem um pouquinho de doida, porque fazer arte no Brasil é coisa pra doido. Realmente, é, não, eu não sei o que eu falo, mas também, eu acho que isso é uma qualidade. E a verdade, não, de um lado é, e aí agora falando, né, você só pergunta, é como eu entrei nesse meio, né. Na verdade, eu sempre tive apoio, não é só apoio, é um incentivo, né, dos meus pais, porque eles começaram a ver e reconhecer que eu tinha, realmente me dedicava muito, mas assim, área artística mesmo, né, falando, mas em geral. Porque antes eu nunca pensei em entrar na área de quadrinhos pra produzir, realmente, né, isso é uma surpresa muito boa, assim, né, mas é uma surpresa que pra mim só veio depois da faculdade, logo depois da faculdade eu entrei pro meio dos quadrinhos de uma maneira que eu achei que eu não fosse, né, entrar. Eu sabia que eu queria atuar na área artística, mas não sabia em qual. Então, falando assim, foram anos, na verdade, de formação, não é formação acadêmica, né, só o que eu quero dizer. Tá certo que eu sou uma artista visual, eu sou formada, mas antes disso, né, eu já gostava muito disso, não só de desenho, eu gostava de histórias, criar histórias, eu já gostava de fazer teatro, né, então eu tinha muitas características, assim, mais artísticas, que é mais sempre o lado artístico, e os meus pais, eles observaram isso, assim como os meus avós também. E eles foram vendo que eu me dedicava muito, mesmo não sendo exatamente um... porque não era um trabalho, né, começou... eu nunca encarava isso como hobby. Olha que engraçado, eu sempre gostei tanto dessa área artística que era uma coisa muito natural, então eu fazia isso todo dia, independente do que fosse, se fosse uma coisa, assim, de pintar, de fotografia também, né, uma coisa muito forte que eu faço também ainda hoje, mas ele fica em segundo plano, né, e isso, os meus pais foram vendo, e eles foram também cobrando, de uma certa maneira, essa postura mais profissional ao longo do tempo, como agora, por exemplo, já que eu estou atuando na área de quadrinhos, realmente aí já mais como uma profissional, porque eu presto serviço às vezes, mas não ligado a quadrinhos, é mais ligado a ilustração e tudo mais, mas é na área artística, né, na área que eu escolhi, então qualquer coisa que eu faça, trabalho, seja um serviço, né, seja por uma ilustração de uma capa, por exemplo, ou mesmo para os meus projetos pessoais, eu tenho realmente... isso eu me cobro, né, só uma coisa que meus pais, assim, me ensinaram também, mas é algo que eu também me cobro muito como postura, né, então eu vou encarar aquilo como profissão, eu não encaro como hobby, que é uma postura muito diferente, né. E muito em comum também, muita gente começa já encarando como hobby, depois é que vira profissão. Pois é, então, mas isso aconteceu de uma forma muito natural, porque eu sempre gostei desse meio, eu, eu, pra mim era uma coisa natural de, de, assim, de entrar mesmo nesse mundo, né, então era algo que não, assim, não me afetava no sentido de que, ah, eu tenho que trabalhar com tal coisa, ou não sei o que, realmente eu não encaro, e até hoje eu não encaro muito como aquela, aquele conceito de trabalho, né, como se fosse uma coisa, assim, difícil, que é difícil, nossa área é difícil, mas eu tenho sempre esse olhar também muito de carinho pela área, e eu sei do valor, assim como os meus pais também valorizam, eles sabem o valor disso, e é isso que eles acabam, então eles acabam me ensinar, me ensinaram e me ensinam muita coisa, né. Então, assim, eu já recebi um apoio deles, que é esse, é de incentivar, de você encarar a área como uma área mesmo de profissão, né, e ser forte o suficiente pra aguentar, porque realmente é uma área que tem muitos desafios, tem mais desafios do que qualquer, acho que assim, qualquer área tem, né, qualquer área de trabalho tem seus desafios, e a área artística tem os seus problemas, e as suas qualidades, e assim vai, né. Então... Eu acho que pra mim é realmente encarar isso da melhor forma possível e produzir, porque eu acho que essa é uma das áreas que mais exige a produção, produção, criatividade, né, e tem que ter fôlego também, pra ter fôlego você tem que saber como trabalhar, né, não é só, assim, só trabalhar de uma forma inconsequente, né. É, me diz uma coisa, é, tá, é muito bacana isso, porque é bem complexo essa questão na hora do começo, dos pais chegarem e darem apoio. É, eu não vou dizer a você a mesma coisa que eu disse a outros dois artistas que disseram isso, porque senão na live vão me chamar de mal educado, né, mas usarei palavras diferentes. É, o Rogério, me ajuda, Rogério, como é que eu digo a ela, Rogério, o mesmo que eu disse a ti, Rogério, sem ser mal educado, porque quando o Rogério me contou, o Rogério contou pra mim que o pai dele pegava o quadrinho dele, levava pro trabalho e obrigava os amigos a comprar o quadrinho do filho dele. Ah, não, não, é um pouco diferente, né. Não, assim, mas ele deu apoio, foi o jeito dele, né, o outro disse, não, meu pai pagou custo, minha mãe pagou custo, e assim, e outro disse, não, bicho, os pais me apoiaram, isso aqui, então, cara, tu teve muita sorte, porque é difícil quando o apoio familiar numa área tão, tão, tão diferenciada como é essa, então, parabéns por isso. Mas, é, vamos lá, primeiras obras, a gente sabe que o começo, ele é o mais complicado de tudo. A gente ainda tá aprendendo muita técnica, tá conhecendo muita coisa, vem muita ideia na cabeça, e às vezes a gente tem a dificuldade até de selecionar o que começar a produzir, qual a melhor ideia, e às vezes a gente pode botar muita coisa e depois, ah, isso não era desse jeito. Como é o processo criativo da Thalessa? Qual, o que você busca na hora de começar a criar, ou vem do nada, como funciona? É, na verdade, vem quase isso, é meio do nada mesmo, né, não tem muito processo, porque depende muito do projeto, cada projeto vai exigir um processo diferente, na verdade. E no caso do processo criativo, ele vem de uma forma muito natural, depende muito do que eu quero contar. Se eu quero contar uma história de uma temática específica, por exemplo, suspense, e eu quero trazer uma determinada atmosfera, eu também penso um pouco sobre qual a técnica que eu utilizo para conseguir adquirir essa atmosfera. Então, eu trabalho com vários tipos de técnicas artísticas, né, para fazer os quadrinhos. Por exemplo, tem um de terror, suspense e terror que eu fiz, chamado Olho Verde, que ele mistura fotografia com pintura digital. E tem outros, sobre trilhos eu já uso aquarela, é o tradicional aquarela. E no Memories, por exemplo, eu utilizo a técnica com grafite e uma mistura de pintura digital para fazer as sombras e a luz. E assim vai, né, Cinco Vermelhos também foi um outro trabalho desafiador em que eu utilizei esse aqui que está aqui atrás, só para vocês terem uma noção da arte. Ela foi feita direta com um pincel sobre papel, arroz e nanquim, né, eu utilizei, me inspirei, na verdade, na técnica do sumiê, e utilizei o sumi, né, que é o tipo de pincel que você usa para fazer esse tipo de pintura. Aí já tem uma proposta de você não fazer retoques, né, então é um trabalho mais desafiador nesse sentido. Eu fiz o quadrinho inteiro baseado nesse conceito com essa técnica. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, para quem não conhece ainda meu trabalho, eu posso mostrar um pouco os quadrinhos, porque eu tenho eles aqui do meu lado, tá? Se você quiser mostrar, pode mostrar, fica à vontade. É, não, é só para, porque eu já estou falando. Aham, então mostra que é bom que o pessoal já conhece também. Tá bom. É, isso aqui é o Cinco Vermelhos, né, que foi também feito pelo Catarse, a campanha de financiamento coletivo, né, e a produção aqui foi toda feita com essa técnica que eu mencionei. Não sei se dá para ver legal aqui. Deixa eu só... Aí, como vocês podem ver, também me inspirei um pouco no Teatro Kabuki, no Kyo-e, né, que são gravuras japonesas. Toda a história, ela tem esse conceito um pouco do samurai, é uma história mais, assim, é tragédia. Eu digo que é uma tragédia, porque realmente é. Essa história é uma das mais, assim, sérias, depois do Demos e Fogos. E, é, eu não sei se eu já falo do QR Code aqui, ou se eu espero mais um pouco, mas... Não, vamos, olha, é, antes de você falar... Vou mostrar aqui, então. É, porque o pessoal que já chegou na live, deixa eu mandar alguns salvos, né, o José Ramiro é um quadrinista aqui de Alagoas, está acompanhando, o Rogério Ferraz, ele já se tornou o baba-ovo do canal, toda a live ele está aqui, ele está rezando para ganhar uma carteira de fã número um. É, tem o canal do Ente Edu, que está acompanhando a gente também. Tem a... Tem a... Milisa, eu não vou conseguir falar esse segundo nome, Iaçuda, acho que é isso. Milisa Iaçuda. Eu espero ter falado certo. Acho que falaram. Tem... Tá bacana. Tem também o Tarsísio Santos, que está acompanhando a gente, mandou aqui um salve. E tem a Mika Didin, que eu não sei quem é você, Mika Didin, mas se Dindin foi de dinheiro, veio no canal errado, que é o canal do Ventrui sem Dindin. Que legal. Nossa, professor. Eu acho... Ah, baby. Agora, vê só. Como o Rogério comentou, né, que assim, eu normalmente, quando estou entrevistando, quando a pessoa vem com a história de, ah, meus pais me apoiaram, me ajudaram, me orientaram, aí eu fico lembrando da minha mãe. Quando eu cheguei para a minha mãe, eu disse, mãe, eu vou montar um canal no YouTube. Ela disse, e isso é o quê? Eu disse, não, eu vou fazer aqueles vídeos de pessoal. Ela disse, tá certo, você até pode fazer isso, mas arrumou um emprego de verdade? É, era essa a ideia. Aí, aí eu, aí quando vem alguém que diz assim, não, é, ah, meu canal, eu vou trabalhar com isso, meus pais apoiam, desculpa, desculpa, pelo amor de Deus, mas se eu não falar isso, eu vou ficar mal comigo mesmo. A primeira coisa que eu penso, pô, se lasca, velho, porque tu tem a sorte que eu não tenho. Tu teve aí todo o apoio e eu, nada. Aí o Rogério tava perguntando, tá louco pra xingar? Eu tô, Rogério, mas eu não posso. Se eu, se eu digo isso a ela, ela desliga a live na minha cara. Mas vamos lá. De onde surgiu essa ideia de fazer essa conexão entre a tecnologia, o digital, o QR Code, que é algo muito novo, e o quadrinho, que é algo muito antigo? O quadrinho, ele, ele existe a, 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 se você for, olha, pelo menos numa raiz real, o quadrinho, o quadrinho, ele é, ele é milenar. Se você for, é, se você for trabalhar num quadrinho no formato, o que nós estamos acostumados hoje, ele é recente, ele tem menos de 200 anos, mas o quadrinho em si, ele é um arte, ele é milenar. Existe história num, num, não no quadrinho tradicional, de virar página, mas esse tipo de história existe desde as cavernas de Lasgou, na França. Os homens das cavernas, os homens das cavernas, pintavam suas histórias nas paredes, numa sequência. Não era um quadrinho, mas era uma linha temporal, que poderia, naquela época, era o formato deles de, de contar uma história. É, e como você veio agora com essa inovação, de uma coisa que já estava estabelecida, o padrão quadrinho, e coloca, olha, você pode interagir com o QR Code. Na verdade, essa ideia surgiu, foi na faculdade, quando eu tive, eu fiz uma experimentação com o trabalho, e aí eu coloquei a primeira vez o QR Code. E, na verdade, esse conceito do QR Code com o quadrinho, eu já tenho, já vai fazer uns seis anos. E começou quando eu, logo quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer a série do Memories, que foi o meu primeiro, o primeiro quadrinho, né, mas ele não é interativo. Foi logo depois do primeiro volume do Memories que eu criei esse, essa criaturinha, né. Só que esse foi o meu primeiro quadrinho experimental, em que eu utilizava o QR Code ao longo das páginas desse quadrinho. Ele é um quadrinho bem experimental mesmo, ele não tem nem divisão de quadros. Tanto que muitas pessoas acham que é mais considerado como um livro ilustrado do que um quadrinho. Mas existe uma sequencialidade de ações aqui também, e ao longo das páginas você acessa esses QR Codes. A intenção é você criar uma expansão narrativa, um conceito de expansão narrativa, em que a pessoa pode passar, ela pode escanear, na verdade, pelo celular, né. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas deixa eu ver se... E quando ela escaneia, a pessoa tem acesso a conteúdos complementares à história, né. Então a pessoa vem aqui com o celular, ela escaneia, deixa eu só escanear aqui, que é difícil. Pronto. E você é redirecionado automaticamente, né, pelo link aqui, você é redirecionado para os vídeos, tá. E podem variar, aqui no caso eu coloquei trilha sonora, tem vídeos que tem só som, e tem alguns que tem realmente uma animação aqui. Não sei se dá pra ver direito, né. Não dá pra ver, caraca. E as animações, é assim, é tudo que faço também. Então, vai variar, o estilo da animação também varia de acordo com a história. Esse daqui, ele vai ser mais singelo, ele vai ser uma animação mais cartoon, mais lúdica, né. Com humor mais nonsense. E ele é mais voltado para humor. Uhum. Essa série da Minsk, ela já, eu já, eu já tenho o terceiro, até o terceiro volume dela, é uma série, mas não são, assim, são histórias fechadas, né. Ele não é como o Memories, que é uma minissérie também, o Memories, ele tem quatro volumes. Mas o da Minsk, em especial, eles são histórias fechadas. Cada volume tem uma história com um tema específico, e a pessoa pode ler qualquer volume, ela não tem uma ordem. Que é um pouco diferente da série do Memories, que é essa aqui, ó. Ah, desculpa. É essa série aqui, aí, são quatro volumes, né. E em cada volume, eu vou mudando um pouco o traço do desenho. Ele vai, ele começa com um traço mais simples, né, até mais, assim, infantil. E eu vou, mas eu vou desenvolvendo isso, porque a história, ela é um drama. Então, ela vai mudando de tom ao longo dos volumes. Aqui, por exemplo, eu já tenho um pouco, já é um pouco mais diferente, né. Eu já começo a fazer essa transição de um traço mais simples, já com uma arte mais carregada. Com um pouco mais de detalhes, né. Principalmente mais rascunhada, porque eu faço com grafite e arte. Deixa eu só mostrar aqui um trechinho de todos os volumes, só pra vocês verem a diferença de cada... E a história desse do Memories, ele... Diferente da Minsk, né, que é uma coisa mais lúdica e não tem tanto uma narrativa muito fechada, o Memories, ele já é uma história mais, assim, né, mais carregada. E eu falo de três épocas distintas e três meninos que vivem nessas épocas. As histórias estão relacionadas, mas eu não falo qual é a relação delas até o fim. E no final de cada volume, eu coloco uma linha do tempo. Deixa eu pegar aqui. Eu coloco uma linha do tempo pra pessoa ir vendo qual é a relação entre esses personagens. Deixa eu só abrir aqui. Então, vão ser várias épocas, né. Essas épocas, elas são intercaladas na narrativa. Então, eu pulo de uma época pra outra. E, no entanto, a narrativa, ela corre como se fosse uma só, né. Então, esse foi o desafio do Memories. E aqui, o meu outro quadrinho, que foi o Olho Verde, que eu mencionei pra vocês, né, da mistura da fotografia com a pintura digital, é esse aqui. Veio logo depois do Memories e da Minsk. E aqui, a arte já é uma coisa diferente. Eu já opto por uma arte com silhuetas e preto e branco. Estou destacando a cor verde, né, que tem a ver com a história, que é uma narrativa já mais voltada pra suspense e terror. Deixa eu só pegar aqui uma cena mais pra vocês verem. E esse aqui, ele só tem um QR Code no final do livro, que é um vídeo mais artístico, vamos dizer assim. Então, a relação aqui com a história é um pouco diferente das que eu faço depois do Olho Verde. Assim, a interatividade é muito maior, né. Assim como foi na Minsk, agora no Cinco Vermelhos, que foi a próxima produção de quadrinhos que eu fiz depois do Olho Verde. É uma produção muito maior, com maior número de páginas, né. Eu percebi que o Cinco Vermelhos, ele tem um número maior de páginas. Agora, tem uma pergunta que foi feita aqui pelo canal do Ente Edu, que é o seguinte, ele perguntou, será que dá pra fazer quadrinhos brasileiros fora do financiamento coletivo? Como seria pra produzir fora do Catarse? Então, assim, uma das respostas eu cedo, é você ter seu próprio dinheiro pra bancar. Mas aí você tira o dinheiro de outra coisa, porque você teria que ter um trabalho fora, pra com o dinheiro do trabalho fora, financiar o quadrinho, que é o que acontece com muito quadrinista brasileiro. Ele tem um trabalho extra e com o dinheiro do trabalho extra, ele paga seu próprio quadrinho. Claro, é. Uma outra solução... Aí é que tá, eu não vejo uma outra solução pro independente brasileiro produzir quadrinhos sem o Catarse. Fica muito complicado, porque editoras pra produzir o material nacional são poucas. Então, na sua opinião, como seria pra fazer esse tipo de produção? Olha, na verdade, você... No meu caso, é que eu acabo fazendo isso. Eu comecei, sim, colocando o meu próprio dinheiro, né, pras produções. Eu também reinvisto esse dinheiro. Então, assim, tudo que eu acabo ganhando, eu acabo reinvestindo em produções futuras mesmo, né. Eu acabo fazendo isso. E, assim, uma das maneiras que talvez possa ajudar, não sei se exatamente a... Como é que eu vou dizer? Financiar exatamente, mas talvez o que ajude a criar um pouco o seu público ou preparar o seu público é fazer quadrinho online, né. Mas teria que utilizar uma plataforma que você tivesse essa opção de você conseguir postar ou ir postando, né, as páginas. E, assim, o que eu acho é que, assim, você tem que sempre pensar também em reinvestir. Né, no meu caso, eu cheguei até a fazer uma campanha fora do Catarse no meu próprio site. E eu tenho um site oficial, assim, que é tipo um portfólio, né. Mas eu utilizei ele pra justamente eu conseguir fazer uma campanha lá mesmo, né, sem utilizar a plataforma do Catarse, que foi com o Demos e Fobos. Foi esse aqui. Na verdade, foi uma campanha de pré-venda, não foi bem uma campanha de financiamento coletivo, tá. Mas é... A ideia era justamente isso, você fazer uma pré-venda lá e tem uma vantagem, né, no sentido, pelo menos a porcentagem, assim, tudo ficaria pra você, né, pelo menos uma grande parte, né. Então, ali, você consegue recolher esse dinheiro, mas reinvestir na próxima produção. E é com esse dinheiro que você acaba produzindo outra coisa. E aí, sim, você começa a agregar mais público, porque pessoas que já leram sua produção anterior, se elas gostam, elas voltam, né. Mas pra isso, de alguma maneira, você tem que sempre estar mostrando que está produzindo, está ativo, né. E aí, isso exige uma certa dedicação, mas você pode utilizar as redes sociais, né, pra isso, pra você mostrar que está trabalhando, no sentido, olha, minha próxima produção vai ser essa, tal, já estou pensando, né. E aí, você consegue, de alguma forma, já, opa, chamar a atenção do seu público-alvo, né. Então, isso é uma das formas que eu acho que ainda você consegue, sim, talvez, formar. Eu acho que o mais difícil é você conseguir formar um público porque esse público é que tem que consumir. Então, às vezes, não adianta você também só abrir uma campanha, sendo que você não tem público. Você precisa das duas coisas, né. Então, tem isso. É bem complicado, mas tem isso, né. Agora, eu fiz isso e deu certo. Mas é o que eu falei, é reinvestir, né. É, porque lembrando, pessoal, pra quem não sabe, o Catarse, ele fica com 13% do valor arrecadado, ou seja, 13% é muita coisa. É o mesmo juros de um cartão de crédito, praticamente, quando você atrasa uma parcela. Então, é, eu fiz as contas. O cartão de crédito cobra 15% no atraso. o Catarse cobra 13%. É, o que eu, o que a Thaleska falou e eu concordo é o seguinte. Primeiro, antes de começar a campanha, é, tem o público, tem as pessoas que já tem interesse. e você fazer uma primeira amostra digital e dizer, ó, galera, essa é a ideia. Essa é o, essa é a ideia, a ideia é essa. E eu preciso de ajuda pra começar. Mas quando você ainda não tem o público, ainda não, não, não achou o seu nicho, fica complicado. Por quê? Tem, tem aquele público que quer um quadrinho de terror. Tem o público que prefere um quadrinho de super-herói com poder. Tem o público que prefere o anti-herói. Então, e tem, vai ter, é aquela coisa. Primeiro, encontre onde está o seu público, porque, lembre, hoje, eu percebo isso, tem muito mais artistas produzindo, graças a Deus. Tem muito, tem, hoje a gente tem uma gama muito grande de artistas que estão produzindo. Todos eles estão na internet e muita gente está no Catarse também. Então, se você abrir o Catarse hoje e for procurar quadrinho, tem muito gênero e muita coisa. E a gente sabe que uma pessoa só não consegue comprar 20 quadrinhos, apoiar 20 artistas. se muito ela pode, ela consegue apoiar um por mês. Se, quando dá. Então, desse um por mês ela vai escolher o tipo de material que mais agrada. Então, capriche no que você vai produzir, que esse é o principal. Não produza, como eu posso dizer, um material porco. Não ache que, ah, mas eu sou um artista. Então, não comece por aí. Não comece se sentindo o grande e poderoso. Lembre-se, eu sou um... Porque tem muita gente que diz assim, ah, mas eu sou um artista. Sim, meu querido, mas não quer dizer que você é o melhor, não quer dizer que seu trabalho é bom. Eu tiro isso por mim. Ah, eu sou youtuber. Não quer dizer que eu sou o melhor youtuber que tem, o melhor entrevistador. Daqui que eu chegue ao Jô Soares tem muito chão por ainda. Não. Isso é uma coisa que é, resumindo assim, o que você falou, na verdade, você tem que conquistar isso, né? E é do público, construir, né? Conquistar, que eu digo, é construir isso, né? Então, e você só construir isso trabalhando, né? Fazendo produções, tentando fazer o seu objetivo, né? Qual que é o seu objetivo nesse sentido? E procurar, eu procuro sempre fazer um produto, assim, de qualidade no sentido de história, né? Eu quero que a pessoa se envolva. A ilustração também é uma preocupação. O final do material gráfico, né? No caso, o resultado aqui, tudo bem, né? Mas o resultado é importante também. Então, de um lado, não precisa ser com lombada quadrada, não é isso que eu quero dizer. Mas se a história for boa, porque tem histórias muito boas com poucas páginas, então, eu acho que a qualidade, não estou entrando numa espécie de estereótipo da palavra qualidade, não é isso, mas sempre procurar fazer o seu melhor. Com os recursos que você tem, porque nem sempre a gente vai ter a quantidade de recursos ideais, né? Eu já tive que lidar com muitas situações que eu tive que me adaptar. Não tem jeito, você não tem, né? Às vezes, condições ainda, ou você não tem aquele equipamento, né? Ou às vezes, você não tem tempo também, porque esse é outro problema. Então, eu acho que é importante fazer sempre da melhor forma que for possível, mas sempre tentar mesmo fazer da melhor forma. Porque assim, você consegue construir uma credibilidade também do público e você consegue leitores, porque esse que é o mais difícil. E lembrem sempre, pessoal, o melhor termômetro do seu produto é o feedback de quem consome ele. Então, quando você vê que alguém reclamou de alguma coisa, analisem aquela reclamação. Porque tem a galera chata que reclama de nada, que eu já vi. Para mim, é o seguinte, quando o cara critica um exemplo para mim, seu vídeo é uma merda, eu olho e digo, pronto, esse é o cara que eu não vou prestar atenção no que ele criticou, porque ele nem olhou o vídeo. Mas quando a pessoa manda para mim, James, você, a câmera está desfocando o tempo todo, o som ficou, esse eu vou analisar, o que esse rapaz falou, por quê? Porque ele vai ser um termômetro para melhorar a minha qualidade. Então, quando alguém diz, ó, essa cena ainda não ficou bem trabalhada, é uma análise. Quando a pessoa faz crítica aleatória, porque tem o chato da internet, é uma maravilha isso. Na internet tem sempre o chato. Ah, sempre tem. Mas, sempre vai ter um. Agora, uma outra pergunta. Eu vi que você mostrou que tem vídeos, tem trilha sonora, tudo. A gente conversou antes da live, a gente conversou um pouco. E eu gostaria que você falasse, que você disse que tem uma pessoa que fez as trilhas sonoras para você. e como surgiu essa ideia também de incluir trilhas sonoras no quadrinho pelo QR Code. É, então, mas é isso que eu digo, né? Começou por causa da Minsk e aí eu fui desenvolvendo aquilo, essa ideia, né? Desenvolvendo essa ideia juntamente com esse conceito da expansão narrativa, que nada mais é que uma imersão maior no universo que eu crio e que dentro disso, assim, desses elementos complementares que eu vou colocando ao longo das páginas, algumas páginas, né, do quadrinho, eles são elementos que enriquecem. Eles, a pessoa não precisa necessariamente, tá, acessar os QR Codes, não é um fator obrigatório para ela entender a história. A história toda em si vai estar no quadrinho, né? Só que, o QR Code, justamente como eu falei, expansão narrativa, é que você pode acessar elementos, no caso de algumas animações, até algumas músicas, vídeos, em que você tem, na verdade, você pode ter uma segunda interpretação ou mais interpretações da história, ou você pode também ter um conhecimento maior de determinados personagens, então você sabe alguns motivos por que eles agem, por que agem da forma como age, em alguns casos. Então, não é muito padrão. O que eu coloco nos QR Codes, ele depende muito da história. No caso do QR Code, eu faço um pouco isso de utilizar o QR Code para a construção do personagem, em determinados vídeos. Mas, por exemplo, no caso do 5 Vermelhos, já sai um pouco disso. Não é isso que ele mostra. Ele mostra uma outra interpretação da história, que a pessoa pode pensar por aquele lado. Não quer dizer que é uma coisa totalmente fechada, mas eu abro, eu deixo aberto as interpretações e eu acho isso muito legal. Muitas vezes, nas minhas histórias, tem isso, tá? E você interpretar um ou mais mensagens, eu acho isso muito bacana. Então, propositalmente, eu faço isso mesmo nas minhas narrativas. E no caso do Sobre Trilhos, que foi o que mais eu acho que destacou a trilha sonora, eu sempre destaco nas produções, mas eu acho que esse foi o mais, porque a pessoa pode acompanhar a leitura com a música. Então, esse tem um ressalve, um destaque na música muito maior do que nas demais produções. E, aproveitando a oportunidade que estamos falando de trilha sonora, eu queria falar sobre, na verdade, dois parceiros, amigos de longa data, que já participaram de vários projetos meus. Um deles é, assim, já faz muito tempo, inclusive, que é a Kala Dauman, ela acompanha o meu trabalho e também produz, assim, trilhas para as minhas produções desde, assim, já faz quanto tempo? Desde o meu primeiro curta-metragem que eu fiz, na verdade, que ela faz. E aí, depois disso, em várias produções de padrinhos, ela está lá. Várias não, todas, né? Acho que todas. todas. E tem o outro compositor que também, assim, é amigo, de longa data, parceiro também, é o André Meneghetti, que ele trabalhou principalmente na trilha sonora do Deimos e Phobos. E foi também, assim, uma produção muito legal, mas um pouco desafiadora, porque foi na época já da pandemia, então a gente já estava fazendo o distanciamento social, então tivemos que trabalhar à distância, né? E a mesma coisa com Ira dos Ventos, na verdade, aconteceu esse mesmo, não é problema, mas esse mesmo desafio com a Kala, né? Que é a Kala Dalman que agora ela produziu a trilha do Ira dos Ventos, ela fez toda a trilha do Sobre Trilhos com participação especial do André Meneghetti e nas demais produções a Kala sempre fez um ótimo trabalho, assim como o André também, são pessoas muito talentosas, que eu faço questão de sempre divulgar quando possível, e eles têm um trabalho maravilhoso, assim, né? De composição mesmo, né? Música, né? Cada um com seu estilo, são estilos bem diferentes de música, eles têm métodos muito diferentes de produção, mas eu acho muito legal trabalhar com eles e fico muito feliz que eles tenham participado desses projetos. E como eu falei, né? A animação é a única, assim, esses elementos todos são produções autorais minhas também, eu que produzo a animação, então, eu gosto de fazer uma coisa mais na linha experimental, então, não esperem muito uma coisa, não é bem Disney, né? É uma animação, assim, mais, né, tradicional, no sentido, bem fluida, isso tudo, assim, eu realmente não faço esse estilo de animação, porque também, lógico, a produção teria que ser muito, assim, muito, teria que ter muito mais tempo de produção, então, não seria muito possível fazer isso, porque eu tenho que me focar no quadrinho, né? Então, e o que eu acho mais engraçado é que essa proposta da trilha junto com o quadrinho, né, foi um pouco inspirado no filme fantasia, do Walt Disney, porque quando eu criança foi uma das primeiras, depois da Branca de Neve, foi uma das primeiras animações que eu vi dele, e eu fiquei encantada com a fantasia, né, toda a sincronia, aquela harmonia entre música e animação, né, desde então eu já me fiquei muito, assim, eu já admirei o trabalho do Walt Disney só por isso, porque não é mesmo uma coisa fácil, né, ainda mais orientando uma equipe toda junto com uma orquestra. É, é um trabalho complexo, muito complexo, mas, assim, ele, de qualquer forma, teve a sensibilidade de fazer escolhas que deram certo, talvez não pra época, mas deram certo como produto mesmo, assim, de qualidade de animação, né, que é uma coisa muito rara de, assim, de você ter qualquer tipo de produção. É uma produção muito difícil, né? É, eu imagino que quando, quando esse período de pandemia que vocês estão fazendo essa produção de, que é mais complicado resolver trilha sonora, produção, por mais que a tecnologia ajude, nunca é a mesma coisa, tá todo mundo sentado e traçando. É, o que mais dificultou pra vocês nesse período de pandemia na hora de produzir o material? Qual foi o ponto mais, mais, que mais, assim, deu trabalho de resolver? Deixa eu ver. os horários de cada um, o tempo de resolver? Não, 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 isso não, de horário não foi isso, mas a questão presencial ela faz toda a diferença, né, porque você pode resolver muita coisa na hora, o problema, então, é que às vezes quando você manda e-mail ou mensagens ou a pessoa, às vezes, ela perde, ela não lê ou ela esquece também o que foi dito, mas, ou demora muito pra resolver, né, mas, assim, nesse caso foi mais isso mesmo, essa troca às vezes de ideias que não é que foi complicado, não é isso não, eu acho que até eles entenderam, eles entendem muito bem e eu deixo muito solto também pra produção, eu não fico cerceando muito porque eu sei que isso pode, mas, assim, porque eu conheço a personalidade dos dois, né, eu tenho que cada um, e os dois tem um espírito muito, assim, livre no sentido artístico, né, eles gostam de criar e o que eles criam eu gosto, então, eu não queria perder isso também, porque eu posso ser exigente nas minhas produções de quadrinhos porque eu tô sozinha fazendo, mas, assim, agora, quando eu trabalho em equipe, quando eu trabalho com mais pessoas, eu tento realmente ver qual é a personalidade, o que que, tá, o que que vai, se eu falar isso, vai atrapalhar a pessoa e eu não quero atrapalhar porque eu sei que ela tem talento pra fazer aquilo, entende, só porque, assim, não é do meu jeito, não quer dizer que não vai sair bom, entende, é verdade, e, assim, né, é que o meu jeito de trabalhar em equipe é esse mesmo, né, eu tento deixar o mais solto possível porque eu quero que a pessoa apresente mesmo a ideia da maneira que ela acha mais adequado, se não for adequado, a gente vai conversar, mas, mesmo assim, eu não vou descartar totalmente a ideia da pessoa, eu vou tentar procurar realmente, harmonizar, e é o que acabo fazendo, mesmo nas produções de animação, quando eu vou fazer a edição do vídeo, que eu vi na trilha sonora separadamente uma coisa, mas quando você coloca na animação, o resultado acaba sendo até outro, teve casos que a Carla nem reconheceu, e eu não fiz nada com a música, mas ela não reconheceu a música dela na animação, porque ela achou que estava muito bem harmonizada, eu falei, não, Carla, foi você que fez essa música, me achei engraçado isso, porque, eu não altero a música do compositor, o que eu tenho que às vezes fazer, é assim, é dar uma editada, eu vou ter que sumir um pouco com a música nessa parte, porque essa parte entra um outro movimento do que o personagem vai fazer, ele vai fazer alguma coisa, então aquele trecho da música não combina com a ação do personagem, e assim vai, esse é um outro processo bem complicado, mas eu acho muito bacana de fazer, porque você vê o resultado final, fica muito legal, e é isso, quando você fala do resultado final, aí vamos entrar num ponto mais problemático de todos, mas antes, nós temos aqui a Pablina Milani que chegou também, nós temos o Susan Carey que mandou um salve, o Domínio Espelho chegou também, a Pablina Milani botou assim, nossa, como a Thalesa é linda, que bonitinha, obrigada, nossa, então Thalesa, essa Pablina que falou aqui na live, ela vai entrar em contato com você, porque ela é nossa colunista dos artistas nacionais, e ela também vai fazer uma matéria escrita com você para o nosso site, então ela deve entrar em contato com você para fazer perguntas que eu não fiz nessa live, legal, nossa, muito obrigada, foi um prazer, que a gente tenta sempre ampliar, a gente faz o vídeo, mas também quer uma matéria para o nosso site, falando em qualidade, então vamos pensar o seguinte, a Agnes, não sei quem, eu não sei quem é você, Agnes, mas obrigado, eu sei que eu sou gostoso, minha quase ex-futura namorada diz isso também, depois de escutar isso vai ser ex mesmo, coisas que acontecem na live, que chegam aí no chat, ai meu Deus, vamos lá, aí de repente você pega um produto, que querendo não, seu quadrinho ele se torna um produto, você tem o trabalho de produção, de desenho, de ilustração, de texto, de música, de fazer tudo isso, mas muitas vezes, pode não ser o seu caso, mas muitas vezes você não tem a dimensão do quanto ficou bom, aí de repente você está ali no evento, e chega aquele fã que começa a falar do seu trabalho de um jeito, porque uma coisa eu estar aqui falando, ah seu trabalho, mas uma coisa, você olhar nos olhos do fã e ver o brilho nos olhos dele falando do seu trabalho, e aí eu queria que você falasse para mim também, como é essa questão sua com o público, que acabou se tornando fã do seu trabalho, que goste do seu trabalho, que veio acompanhar essa live, quando eles encontram você, que eu sei que você participou de vários eventos, então comece a interação com o público, quando chega e o cara olha para você e diz, Thalesa, eu amo o seu trabalho, eu adorei o seu quadrinho, eu li, eu tenho tudo seu, aí você, como é isso para você? É, então isso até eu queria agradecer, porque eles são as pessoas que eu tenho muito que agradecer também, né, eu sou muito, assim, fico muito feliz, né, que eu tenho, eu tenho tido ótimos retornos em relação aos trabalhos, o que me deixa, assim, então, não dá nem para dizer, né, o tipo da satisfação que é algo que você não tem preço, né, e eu sempre agradeço muito eles, né, que é o meu público o que acompanha sempre quando pode, ou acompanha sempre, né, acompanha de vez em quando, não tem problema, o que eu, o que eu acho incrível é que eles não esquecem, né, do meu trabalho ou do que que eles leram, porque realmente, no meu caso, assim, é que eu tenho umas produções muito variadas, então, assim, vai desde drama, comédia, vai para um terror, e aí, de repente, vai para um intermediário, às vezes, vai para uma coisa mais leve mesmo, e como eu tenho essa variedade de produções, não necessariamente o público vai acompanhar, né, sempre, qualquer produção minha, às vezes, ele não tem muito gosto para terror mesmo, às vezes, não tem, mas, é o que eu digo, né, no meu caso, o meu público, ele acompanha bastante, muito das minhas coisas, e isso realmente é algo que não tem preço, porque, vira e mexe, eu recebo uns feedbacks muito bonitos, né, e eu vejo que são sinceros, e isso me deixa realmente muito feliz quando eu recebo, e eu não canso de repetir as minhas palavras, que eu sempre falo grata de coração, mas, realmente é, porque eu não tenho como expressar isso da melhor forma, então, eu tenho muito carinho por todos eles, todos que me acompanham, todos que, assim, tem gente até que me conheceu há pouco tempo agora, né, mas já realmente gostou muito do meu trabalho, e isso realmente é algo que não dá para, então, não dá para você prever essas coisas, porque a gente, como você falou, a gente não sabe se realmente ficou bom, a gente acha, a gente acredita, a gente realmente torce para que seja e eu tento fazer o máximo possível para que o produto saia bom mesmo, e em todas as produções que eu fiz, eu tive ótimos feedbacks, nunca tive nenhuma experiência, assim, de alguém realmente falar e dizer que é uma porcaria, e mesmo que viesse, sabe, eu falaria, ah, tudo bem, é só, não, e, assim, eu acho que, às vezes, se a pessoa está acostumada a ler determinadas coisas, pode não ser, assim, muito bom, mas o que me motiva são as pessoas que me acompanham e aqueles que, né, realmente lêem o meu trabalho e refletem, né, sobre o meu trabalho, eu acho isso muito bacana, e que são pessoas que apreciam, né, o seu trabalho, e mesmo que tenha defeitos, porque eu sei que o meu trabalho não é, assim, perfeito, né, eu não busco exatamente a perfeição, o que eu busco é sempre fazer o melhor, dependendo do tema que eu escolho, porque como eu escolho vários temas diferentes, né, com estilos e técnicas de artes diferentes, também é uma coisa sempre desafiadora, e eu sei que eu não sou especialista em um determinado tema, né, eu realmente gosto de variar, então, eu sei que nem sempre vai agradar, ou eu sei que também não vai ser perfeito, mas eu acho que, para mim, o intuito é conseguir, de alguma forma, é conseguir um bom resultado, mesmo com uma técnica e que cative, uma história que cative, né, o público, as pessoas, com os meus personagens, ou com a história, né, então, isso para mim é mais importante no final. Então, é o que eu falo, né, não dá nem para expressar, mas é o que eu posso dizer, que eu tenho muito carinho por eles, por todos, né, que me acompanham, até hoje, e tem pessoas que me acompanham já há muito tempo, e eu sei do valor deles, eu sei quem são, porque sempre aparecem, seja no Instagram, nessa cidade, mesmo nas campanhas, né, nessa campanha em especial, também apareceram muitas pessoas, que, nossa, eu, devido à situação atual, eu achei até que não, não ia dar, né, assim, tão fácil, foi uma campanha relativamente longa, para mim, de dois meses, né, três meses, não, dois meses, né, dois meses e pouco, então, para mim é mais, é bastante tempo de campanha, e como a situação, realmente, eu sei que não está fácil, né, está complicado, por isso que eu até nem achei que fosse dar certo, mas deu, né, inclusive, está, está dando muito certo, não, porque o seu trabalho é muito bom, Rogério, viu, né, Rogério, ela quase falou um palavrão, Rogério, se ela convivesse aqui perto de mim, ela ia falar um monte de palavrão o dia inteiro, vou ser sincera, eu não consigo falar palavrão, e olha que tenho muitos amigos, não se preocupe não, eu tenho uma colega, que é filha de um grande amigo meu, que ela é de uma determinada religião, e ela nunca falou um palavrão, mas convivendo comigo, e escutando a quantidade que eu falo, esses dias, ela me xingou, e usou um palavrão, eu printei a mensagem que ela me mandou, para guardar de lembrança, porque foi a primeira, foi a primeira vez que ela me esculhambou num palavrão, e, e um dia ela, ela me viu dando uma entrevista bêbado, e nessa entrevista, era, era, bêbado, eu fui para um boteco, o quadro do cara é Boteco com Tales, e eu tinha que beber, para poder dar entrevista, e eu acabei falando de coisas que acontecem nos bastidores do cenário nerd, e ela disse que pegou o caderninho para anotar os palavrões que eu inventava, que nem existiam, olha só, nem existe, é, eu crio, eu saio juntando, é, então, como falta apenas três minutinhos para a gente encerrar a nossa live, eu irei fazer perguntas mais, duas perguntinhas só para a gente encerrar, que é, a primeira pergunta, dessas duas, é a seguinte, você, eu sei que com certeza você critica o seu próprio trabalho, e nós somos o nosso, o nosso pior pesadelo, por quê? Muitas vezes a gente está numa fase de processo criativo, onde a gente está fazendo coisas maravilhosas, mas a gente acha que não está bom, e faz de novo, e acha que não está bom, e faz de novo, e acha que não está bom, você já chegou a cair, a passar por esse tipo de situação de, você fazer, todo mundo dizer que está bom, e para você ainda não está bom? Ah, bom, sempre, né, assim, ai, acho que é engraçado, não, é porque eu realmente acho que sempre dá para melhorar um pouquinho, mas assim, eu também entendo, e eu gosto também, assim, de realizar o preparado, assim, fazer o trabalho e ficar pronto, né, tem um pouco também essa questão, assim, de, acabou um projeto, vamos começar outro, né, acabou, mas ao mesmo tempo, eu sei que sempre tem coisa para melhorar, o que eu acho ótimo, e, porque para mim, assim, é um incentivo, entendeu, um dia que só acabar, acabou tudo, e é o caso, por exemplo, no caso do, do Ira dos Ventes, eu até achei engraçado, porque é uma arte totalmente diferente do Demos e Pobos, né, que é uma arte mais, assim, mais diferente mesmo, eu nem cheguei a mostrar, gente, desculpa, a gente vai falando, não, aqui, na arte do Demos e Pobos, eu utilizo pastel seco, sobre papel preto, né, e um pouco de tinta acrílica, para fazer o efeito de dourado, e essa arte, é uma arte mais, assim, não é muito, não é muito usado em quadrinho, né, até porque, tecnicamente falando, ela é difícil de lidar, porque, pastel seco, literalmente, parece areia, quando você sopra, vai tudo embora, então, foi um desafio grande, ter feito, né, ao mesmo tempo, foi muito bom, e, então, justamente, tudo bem, eu fiz esse trabalho, mas aí, eu não fico satisfeita, eu acabo indo para outras técnicas, no caso do Ilha dos Ventos, ele é um trabalho totalmente digital, eu não utilizei, nenhum recurso, tradicional, dessa vez, diferente dos meus outros trabalhos, anteriores, né, e eu até, então, ainda bem que chegou o boneco, pelo menos, do Ilha dos Ventos, que é, esse aqui é o boneco, tá gente, que chegou recentemente, e dá para mostrar algumas páginas aqui, deixa eu só pegar alguma aqui, não dá muito spoiler, quem quiser saber tudo, tem que comprar, ah, sim, é, não, é que está em pré-venda no Catarse, tá gente, se vocês quiserem conhecer, é só escrever, não, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, para que todo mundo possa acessar, tanto seu Instagram, quanto seu site, para conhecer tudo, o canal também, que ela tem, aqui, aqui, então, é uma outra técnica, né, mais que eu nunca tinha feito até então, nada 100% digital, eu sempre utilizava o recurso tradicional, ou pelo menos uma parte tradicional, e outra digital, né, e no caso de Ilha dos Ventos, ele é uma história de suspense, com o sobrenatural, né, então ele, ele segue o tom, que eu quero dar, principalmente a questão do preto e branco, né, diferente do Sobretrilhos, que o Sobretrilhos, ele já é totalmente colorido em aquarela mesmo, com todas as páginas coloridas, esse aqui, ele foi contemplado pelo PROAC, né, editais, eu falo sobre as linhas de treino de São Paulo, não é uma HQ histórica, na verdade, ela tem elementos históricos, mas ela não é didática, então eu utilizo esses elementos históricos, para construir uma história de ficção, e tem umas duas, não, tem um trecho no quadrinho, que eu utilizo o café, é porque tem a ver com a história, e com o texto do livro, aqui, isso aqui, isso aqui foi tudo pintado com café mesmo, borra de café, cara, caraca, olha aí Rogério, desperdício de café Rogério, eu só uso para isso, tá vendo, não, fez um bom uso, minha mãe, minha mãe bota nas plantas dela, é, sério, dizem que é um bom adubo, Thalessa, sério, caramba, ela bota nas plantas, dizem que ajuda, Thalessa, é, eu quero lhe agradecer, primeiro de tudo, por você ter aceitado, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Rogério, estilo Jô Soares, é, então pessoal, essa foi a Thalessa, é, Thalessa, para finalizar, eu não sei sua idade, não vou perguntar, porque, eu acho, eu acho que não é bacana, mas, se você conhece o programa da Xuxa, a Xuxa no final, eu pedi para a pessoa mandar beijo, mandar salve, Ah, sim, claro, nesse final, eu digo isso a você, você quer mandar beijo para quem? Ah, eu quero mandar um beijo, para todos, né, que apoiaram, inclusive, apoiaram até no Catarse, é, bom, beijo para a minha família, né, que eles sempre estão mesmo, assim, juntos, no sentido, sempre acompanham, sempre estão, juntos, até inclusive, né, eles vão, às vezes, até em eventos, e por todo o apoio e carinho de todos, né, até inclusive, de pessoas como você, né, Jason, é, porque realmente é um, um apoio, né, uma coisa que a gente tem também, padrinista brasileiro, ele carece, de divulgação, e o tipo de trabalho que vocês fazem, ajuda muito, e para todos os produtores de conteúdo que me acompanham também, né, que, nossa, é tanto nome que não dá nem para citar, mas, eles sabem quem são, eu sei quem são eles, né, todas as pessoas que apoiam, né, e acompanham também, então, é, é assim, é um abraço muito geral, mas é carinhoso para todo mundo. Então, pessoal, essa foi a entrevista com a Tala SK, é, foi um prazer enorme receber aqui você, no canal Ventro e Noob, é, eu, infelizmente, não consegui perguntar tudo o que eu queria, eu tenho certeza que o pessoal de casa, não, é porque, cara, como eu disse, eu sei, vai surgindo perguntas, a medida que você vai mostrando, é, os tipos, os tipos de coisa que você fez, eu fiquei, caralho, é, cara, é que muita coisa diferente, ela, cada quadrinho é uma técnica, uma coisa assim, e, e se eu fosse explorar, o assunto de cada técnica separado, iria demorar muito, mas, é, eu já quero ver com você uma possibilidade, no futuro, é, a gente ter uma ideia de criar algum bate-papo com mais de um quadrinista, para a gente falar de técnicas e coisas que fazem parte do cenário, então, de já, sinta-se convidada, e, pessoal, como eu vi que o vídeo teve algum delay, alguns problemas, é, assim que encerrar essa live, eu vou remover o vídeo do ar, mas, eu vou recolocar o vídeo que eu gravei tudo aqui, com a qualidade que vocês merecem, e que a Thalessa merece também, então, a todos vocês, o meu muito obrigado, a você Thalessa, muito obrigado por ter participado, um beijo para todos, e, quinta-feira, tem mais Brasil Nerd, aqui no canal Venture Nube, tchau galera, tchau galera, obrigada, viu? Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa, e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto, e até mesmo a sua cozinha, lojaventurenube.com, link na descrição do vídeo. E aí